Oi, tudo bem? Com você? Palhaço Tchuco! Alô, alô, gente! Agora estou aqui com o Palhaço Tchuco, venha! Venha aqui até aqui! Toma! Ai! Olá, pessoal! Como é que está aí, filha? Está certinha? Oi, gente! Oi, Tchucos! Oi, Tchucas! Tudo legal com vocês? Hoje estou aqui com uma Tchuquinha diferente. Oi, gente! Ela é amiga da minha filha, vocês saberão muito sobre ela agora, porque eu vou retomar a série de vídeos Entrevistas com Crianças. Então vamos lá fazer algumas perguntas para ela, perguntas diversas, porque as respostas das crianças são muitas vezes surpreendentes. E é isso que a gente espera ver nesse canal, nessa série de vídeos, nessa playlist aí, Entrevistas com Crianças. Tudo bem? Está preparada? Estou! Então, primeiro a minha... A gente espera que a vez vai ter uma resposta engraçada. Vou dizer, né? Esperamos que sim. Primeiramente, qual o seu nome? Bianca. Bianca. Qual a sua idade? Tenho nove anos. Muito bem. Bianca, você sabe o que você quer ser quando você crescer? Sei. O quê? Massagista. Massagista! Que legal. Qual o melhor lugar do mundo para você ir? Na Disney, que fica nos Estados Unidos. Tem alguma coisa que você diria que você precisa? Não, eu não preciso de nada. Alguma coisa que você tenha medo de perder? Meu pai e minha mãe. O que é a chuva para você? Água. Às vezes bastante, às vezes pouca, mas a chuva realmente é água. O que te deixa com muita raiva? As pessoas me cutucar. Cutucar? É, e se fingir de tonta. Tipo... Fingir de tonta eu já estou fingindo, meu. Eu sou meio tonto, né? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ah, não sei, porque eu tenho a vida toda pela frente. É, até agora teve algum dia que você fala, nossa, que dia inesquecível. Não. Não, muito bem. Você tem Strimilicotrick? Não, porque... Não, tem, tem Strimilicotrick. Tem ou não tem? Tem. Acho que ela já sabe o que é um pouquinho do Strimilicotrick. Strimilicotrick. Mas se você não sabe, você ficará sabendo muito em breve. Falando nisso, o que seria Strimilicotrick para você? Strimilicotrick? Todas as coisas. Todas as coisas. Pode ser. Strimilicotrick eu vou explicar para vocês em breve. É tipo bagunça, mãozinho, tipo, é a mesma coisa de bagunceiro, mãozinho? É, tipo a criança que puxa, que pula, que estica, que grita, que fala, que quer porque quer, que pula, que nada, que sorri, que viaja, que dança, que canta, que samba. Essa criança tem Strimilicotrick, principalmente a que é a pronta, né? Então foi uma que vai ter na puta vez. O que te faz feliz hoje? Estar aqui com a Liz. O que é a vida para você? A vida, viver. O que é a paz? Uma coisa que você gosta. Tipo, ficar sozinha, alguma coisa assim. Você quer tipo chocolate. A gente não pode falar que come chocolate fica em paz, né? Ou fazer cliquinha em paz. Porque um dia eu come chocolate e meu dente caiu. Aí não é tanta paz. Não é tanta paz. E esses dois, foi esse e esse que caiu. Mas ele tá aí, caiu e depois voltou. Esse aqui, já tá nascendo, esse aqui não. Ah, esse aqui tinha caído e voltou. A minha tia, ela, a minha tia, ela come o dente dela quando caiu. Come? Cola. Ele come? Cola com cola super bonder. Sério? Sério. Eu já tentei fazer isso, mas não é só isso. Quem mais ama você, que você imagina? Ah, meus pais e meu irmão. Quem é e como é Deus? Deus é filho de... Não, Jesus. Deus é pai de Jesus. Muito bem. E como que ele é? Ele tem uma barbona e ele é bonzinho. O que você pensa sobre o fato das pessoas serem diferentes umas das outras? Porque senão ia confundir uma com a outra. Se fosse tudo igualzinho, né? É. Se você fosse um super herói, qual super herói você seria? Mulher maravilha. Por quê? Porque ela é uma... ela é muito legal. Se você fosse mágica, qual magia você faria para melhorar o mundo? Tudo. Tudo tipo... Tudo. Tudo, tudo para as pessoas ficarem mais felizes. Ah, você ia tentar ajudar as pessoas a serem felizes mais. Se você pudesse escolher outro nome, que nome você escolheria? Maria Eduarda. Maria Feijoada. Eduarda. O que você mais gosta de fazer quando está com a sua família? Ficar com ela e ir para a regra do meu tio, porque ela tem piscina, eu fico na piscina e tudo. Piscina é legal. E meu pai faz churrasco. Se você fosse tirar a água da piscina e colocar outra coisa, o que você colocaria para você poder entrar na piscina? Glitter. Glitter, metade glitter, metade chocolate. É uma pessoa que gosta de brilho, vai ser um chocolate brilhante. Como é que você ia comer o chocolate com glitter? Mas eu não ia comer, eu ia repartir. Eu ia tipo... Metade, metade. Metade, metade. O que você gosta de fazer quando você está com outras crianças? Brincar, né? Do quê? De... pega-pega, esconde-esconde, um monte de coisa. Boneca, principalmente. O que você acha que as pessoas poderiam fazer para deixar o nosso mundo melhor? As pessoas poderiam fazer mais caridade. Caridade. Tipo doar mais, ajudar mais as pessoas. Mais as pessoas que vivem na rua. O que você acha das pessoas que simplesmente do nada jogam lixo na rua em qualquer lugar? Porca. Está vendo? Se você joga lixo na rua, você é... Porco. O que você acha que existe depois das estrelas lá no céu? Ou acima dele? Deus. Deus está lá em cima. Se você pudesse escolher o sonho da próxima noite, você gostaria de sonhar com o quê? Com a Disney. Tipo você estando lá? É, estando lá na Disney. Qual foi o passeio mais legal que você já fez? Já andou a cavalo? Já. Anda de bicicleta? Não. Não anda. Sabe nadar? Sei. Se você fosse a pessoa mais poderosa do planeta, o que você faria? Terminaria o mundo. E faria o quê? Tipo, tomava conta de tudo. É. Se você fosse papai noel, o que presente você daria para as crianças em geral? Brinquedos e... Isso. Quantas vezes você escova os dentes por dia? Três. Quando? Depois do café da manhã, depois do almoço, depois da janta. O que um palhaço precisa fazer para ser engraçado? Palha assada. Palha assada. Por isso que eu faço palha assada, palha cozida, palha frita, palha ensopada, salada de palha, palha doce, palha gratinada. Ela gosta só de palha assada, é isso? Eu acho que você não faz nada disso. Você não faz nada disso. Eu faço. Você faz só palha assada. Você gostaria de fazer uma pergunta para a minha própria pessoa? Sim. Que certo. Quantos anos você tem? Eu tenho... Quarenta e doze. Cinco. Fica quieto, menina. Quarenta e cinco. Descobri a idade do palhaço Tchutchuco. Você gosta de palhaço e por quê? Eu gosto de palhaço porque eles são engraçados, eles fazem rir. Certo. O que as pessoas precisam hoje em dia? O que você acha que as pessoas precisam? Saúde. Saúde. Muito bem. Realmente, saúde é o mais importante, na verdade. Temos saúde... Saúde. É, mas saúde é bastante importante. Se o seu aniversário fosse amanhã, o que você gostaria de ganhar de presente? Notebook muito grande. Nossa, imagina o tamanho desse notebook. O que te deixa forte? O que faz você se sentir forte? Ah, ficar saudável. Quando você almoça, você se sente forte ou se sente fraca? Forte, né? Ah, do que você mais tem medo? De espíritos, porque eu vejo muito espírito. Você acredita em fantasma? Não, eu só vejo espírito. Você vê? Você vê mesmo? Vejo. Como assim? Eu já vi meu avô que morreu. Como que ele é? Ele tem um... Ele... Quando eu vi ele, ele estava novo. Ele não estava velho. O seu avô estava novo? É. E meu irmão, você reconheceu ele? Reconheci, porque a minha mãe já mostrou uma foto dele novo. Você vê espíritos? Vejo. Você já falou com a sua mãe? Já. Ela sabe? Eu e meu irmão. Você não está vendo nenhum aqui não, né? Agora. Não. Ai, que bom. Vamos mudar até o assunto. Qual a sua música preferida? Não sei. Deixa eu pensar. Tem alguma música que você... Nossa, essa música eu gosto muito. Ei, neném. Estrema e licotri que é o que você tem. Ei, neném. Estrema e licotri que é o que a Bianca tem. Oh! Estou ouvindo, viu? Ah, não sei. Gosto de muitas. Ah, muito bem. Como que você contribui com o planeta? Com a sociedade? Você faz algo para contribuir com o nosso planeta? Eu ajudo o meio ambiente. Qual a sua cor preferida? Azul. Tá bom. Então olhe para aquela câmera e deixe uma mensagem para quem está do outro lado. Para quem estiver vendo esse vídeo. Seja muito feliz e ame quem você ama. Muito bem. E agora olhe para cá e me diga uma coisa. O que você achou de tudo isso? Legal. 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 E nem doeu, viu? Ai, ela pulou a cabeça dela. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não, mas se você ama, você não vai te amar de ninguém. Por causa que você não vai amar. Ai, socorro. Não. Para baixo, cabeçuda. Peraí, peraí. Ai, meu Deus do céu. Agora sim vocês vão descobrir... Ai, que susto. Quer me matar do costarão? É coração. Pessoal, então se você gostou desse vídeo, deixe um curtir. Se inscreva no canal do Palácio Tuchuco. Ative o sininho das notificações. Porque essa playlist com entrevistas com crianças, teremos sempre aqui. Elaboraremos perguntas diferentes. E as respostas, com certeza, sempre serão diferentes. Deixa aí o que você achou de tudo isso. Papai. Tá azul? Tá azul. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.